Vamos dar as mãos Vamos celebrar Vamos firmar os pés Vamos firmar os pés Vamos firmar os pés E a força enraizar Vamos firmar os pés Vamos firmar os pés Vamos firmar os pés E a força enraizar Sinta a magia da terra Sinta a força da mãe Sinta a magia da terra Sinta a força da mãe Semeando a harmonia e paz Semeando a de florescer Semeando a harmonia e paz Semeando a de florescer Vamos juntar as mãos Vamos juntar as mãos Vamos juntar as mãos Vamos agradecer Vamos juntar as mãos Vamos juntar as mãos Vamos agradecer Vamos olhar o céu Vamos olhar o céu Vamos olhar o céu Vamos enternescer Sinta a leveza do ar Sinta o amor do pai Sinta a leveza do ar Sinta o amor do pai Sinta o amor do pai Sinta o amor do pai Sinta a força da mãe Sinta a força da mãe Sinta o amor do pai Sinta a força da mãe 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 A magia da mãe com a leveza do pai A magia da mãe com a leveza do pai Mãe Pai A magia da mãe com a leveza do pai A magia da mãe com a leveza do pai Filho, escute, tudo isso fizemos por você Filho, não se ilude, fizemos nossa parte, agora é com você Cuide com amor, honra e responsabilidade Não queira reprimir ou jogar culpa na sua ancestralidade Tudo, tudo o que fizer ficará de herança pra nossa humanidade A magia da mãe com a leveza do pai A magia da mãe com a leveza do pai Mãe 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 Eu Amém.